Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Naria L, a artesã responsável aqui por esse canal, gente. E vamos para mais um vídeo aqui nesse canal. Vídeo de crochê, gente. Uma peça linda. Acabei de finalizar ela. Vou abrir certinho, vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Mas primeiro eu vou falar das cores. Que cores foi que eu utilizei, tá bom? E também, gente, eu vou passar a medida e vou falar o valor também, tá bom? Pra vocês? Vamos começar pelas cores. Olha, gente, eu usei essa cor aqui. Ele é o chocolate dessa marca Fial aqui, gente. O nome é Chocolate. Número 6, tá bom? Eu abri esse cone aqui e eu também tinha uma sobra. Eu usei a sobra e abri esse daqui, tá bom, gente? Aí, a outra cor que eu utilizei também foi o vermelho. Gente, o vermelho usou bem pouco, ó. Eu abri esse aqui e utilizei pouco. É da mesma marca, tá bom? Da Fial, número 6. Ele tem 751 metros, olha. Vermelho. Também, gente, pra essa mescla aqui, detalhe da flor, eu usei esse daqui, ó. Folha de loiro, gente. Eu sou apaixonada por essa cor aqui. Eu acho ela muito bonita. Aí, agora, eu vou abrir as peças pra vocês verem. Eu vou abrir peça por peça, eu vou passar a medida pra vocês também, gente. Ficou lindo. E vou falar o valor também, tá bom? Então, não esquece de deixar um comentário aqui pra mim e deixa um coraçãozinho, tá bom? Vou ficar feliz em receber o coração de vocês. Olha só essa peça, gente. Linda demais. Maravilhosa. Vou deixar o link da aula dela aqui pra vocês. Gente, essa combinação aqui, ela faz um monte de sucesso aqui comigo. Sempre que eu tenho um jogo nessa combinação, eu vendo ele muito rápido. Esse daqui não é por pronta entrega. É uma encomenda que eu peguei, tá bom, gente? E é lindo demais. Já fiz esse modelo em várias combinações, tá bom? E é sempre sucesso. Essa flor aqui é a flor catavento. Dessa vez, gente, eu fiz a união no chocolate porque eu queria que ele ficasse maior. Mas, eu queria ele bem maior do que ele ficou. Por isso que eu fiz no chocolate, tá bom? Eu fiz a união. Mas essa linha aqui, ela tá bem mais fina do que os outros barbantes número 6, tá bom? Eu acho que por isso que não ficou na medida que eu queria. Eu achei que fosse ficar um pouquinho maior porque eu fiz a união no chocolate, tá bom? Mas, assim, a medida ficou 69 por 45 o tapete, tá bom? Lindo demais. Lindo. Eu vou deixar pra vocês o link da aula dessa belezura aqui, tá bom? Ela é muito bonita, gente. Muito bonito mesmo. Eu vou agora abrir outras peças pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Olha, gente. O encaixe do vaso. Muito bonito esse encaixe do vaso aqui, ó. Ó, lindo. O comprimento do encaixe do vaso também. A largura aqui, ó. Também ficou com 45, tá bom? Eu vou pegar a fita aqui pra me tirar a medida do comprimento, tá bom, gente? Olha, eu coloquei duas flores catavento também. Ó. Bem bonito o meu encaixe do vaso. Gente, eu prefiro fazer meus jogos de banheiro com o encaixe do vaso. Eu e as minhas clientes gostam também, né, gente? Elas gostam de ter o joguinho completinho com o encaixe do vaso, pra colocar no lado do vaso delas. E eu gosto de fazer. Além de ser econômico, que a gente economiza o material, né? A única coisa bem chatinha é os acabamentos finais. Por quê? Porque, gente, o meu encaixe do vaso eu faço desse jeito. Eu faço uma carreira completa aqui. Quando chega bem aqui, eu corto o fio, começo outra. Eu não sou de fazer carreira de ida e volta. Eu gosto assim. Porque ele fica bem certinho, olha. Ele fica igual o tapete. Tá vendo? O lado certo fica bem certinho, igual o do tapete. É por isso que eu faço desse jeito, tá bom, gente? E eu gosto de fazer. Aí, quando eu termino de fazer o encaixe do vaso, eu vou lá e faço os arremates finais. Escondo todos os fios. Uso uma colinha pra ajudar. E é isso. Aí, agora, eu vou abrir a tampa pra vocês verem que a tampa também tá muito bonita, gente. Muito bonita mesmo. Voltei aqui pra eu passar pra vocês a medida, olha. 49. A medida do encaixe, tá bom? Lá daquela ponta. Até aqui, tá bom, gente? Agora, vocês estão preparados para ver a tampa do vaso. Linda. Coloquei pérolas na redinha. Gente, ultimamente, eu tô usando pérolas só pra redinha, tá bom? Não tô colocando mais pérolas nas minhas flores. Só tô usando mesmo pra colocar aqui na redinha, tá bom? Olha, essa redinha, gente, é uma redinha simples que eu faço. Eu começo aqui, ó, dois pontos altos. Aí, de lá, eu vou fazendo nove, oito, sete, até chegar aqui em um, tá bom? Aí, esse cordão aqui, ele tem mais ou menos umas quarenta correntinhas. Isso, isso, eu ia falar pontos, mas é quarenta correntinhas, tá bom? Quarenta correntinhas de cada lado, aí eu vou e coloco a pérola. Uma redinha bem simples, tá bom? Eu gosto de fazer essa redinha aqui. Aí, agora, eu vou virar aqui pra vocês verem o outro lado, olha. Lindo demais, gente. Esse jogo aqui, gente, ele é muito bonito, muito bonito mesmo. E, assim, as clientes aqui, elas gostam demais dele, tá bom? Olha essa combinação, essa combinação é vermelho com chocolate. Olha, eu tenho que fazer ainda os arremates, ainda ficou, olha. Ficou esse e ficou um no tapete, pelo que eu vi, gente. Aí, por quanto eu vendi esse jogo? Gente, eu vendo jogo de banheiro, desse jeitinho aqui, três peças por cento e trinta e cinco reais. Fica quarenta e cinco reais cada peça, tá bom, gente? Olha, gente, o peso do tapete. Do tapete não, do jogo completo, olha. Eu coloquei o jogo completo aqui e tá pesando oitocentos e noventa e uma gramas. Menos de um quilo de barbante dá pra você fazer um jogo desse, tá bom, gente? E é isso, gente. Eu vou abrir aqui pra vocês verem isso bem certinho. Olha, gente, o joguinho completo. Três peças, muito lindo, 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 lindo demais, gente. Uma cor apaixonante que eu tenho certeza. Se você fizer esse jogo, você vai vender muito rápido na pronta entrega. Oferece pras clientes pelas encomendarem também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo, viu? Deixa um joinha aí pra mim. Não esquece de comentar aqui o que você achou desse jogo maravilhoso. Tchau, gente. Tchau, gente.